Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura e na nossa aula de hoje do DV em Casa na TV, vamos aprender um pouco mais sobre a República do Brasil e seus desdobramentos. Para vocês estudantes, professores da rede possam se organizar, essa é uma aula do nono ano das séries finais. Hoje vamos trabalhar com a habilidade que descreve e contextualiza os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da República no Brasil. E nosso objetivo de hoje é compreender e analisar a construção de uma sociedade republicana através dos símbolos. Antes de começarmos a nossa aula, aproveita e já marca a presença. É bem fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora que você já marcou presença, pega seu caderno, lápis e borracha que nossa aula já vai começar. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, o mais velho e respeitado Marechal em ativa, subiu seu cavalo em frente ao atual Palácio de Duque de Caxias no Rio de Janeiro e proclamou a República dos Estados Unidos do Brasil. Chique, né? Mas primeiro, a gente precisa voltar uns capítulos dessa história para entender como chegamos até aqui. Entre os anos de 1822 e 1889, o Brasil era um império governado por Dom Pedro I e seu filho, Dom Pedro II. Nesse período, tivemos a criação de uma Constituição, que é um conjunto de leis e normas que garante a organização do nosso país. Essa Constituição trazia alguns pontos interessantes que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Primeiro, ela estabelecia uma monarquia constitucional hereditária. Isso é, o país seria governado por um imperador, porém, tendo seus poderes controlados por uma Constituição e o trono passaria de pai para filho. Ela também possuía uma lei chamada padroar. Isso é, apesar do Brasil ser um país católico na época, todas as bolas e cartas enviadas pelo Papa deveriam passar pelo imperador antes. Ele iria dizer se o pedido ou a ordem seria acatada ou não. No ano de 1870, durante o reinado de Dom Pedro II, tivemos diversos fatores que juntos contribuíram para a famosa crise imperial. Lembra do padroado? Aquela lei que garantia a Dom Pedro II aceitar ou não as ordens do Papa? Pois bem, viam acontecendo diversos choques entre a Igreja Católica e a maçonaria, que é uma organização fraterna. Diante disso, o Papa Pio IX enviou uma bula papal, que era uma espécie de ordem. Ele exigia a expulsão imediata dos maçons que fizessem parte do clero católico. Porém, dizem por aí que Dom Pedro era adepto de tais práticas. Por isso, ele não reconheceu o valor daquela ordem e decidiu não acatar. Porém, e sempre tem um porém, alguns bispos católicos resolveram expulsar por conta própria os tais maçons membros do clero. Pensa se o imperador não ficou uma fera. Mandou prender os bispos, que eles trabalhassem na prisão. Isso tudo vai gerar grande insatisfação por parte da Igreja e do próprio Papa, que vai declarar que o Brasil não é mais um país católico. Dom Pedro II perdeu o apoio da comunidade católica, o que começou a enfraquecer o seu reinado, no que ficou conhecida como a questão religiosa. Mas não para por aí. Tivemos também a questão militar, que ficou famosa após a Guerra do Paraguai. Lutando ao lado de Uruguai e Argentina, o exército mostrou para a América Latina a soberania brasileira. Nos falava de outras coisas na rua. O imperador era só elogio para os bravos soldados que lutavam pelo país. A cada vitória, centenas de matérias de jornais e cartazes eram feitos. Porém, ao retornar da guerra, o exército decidiu que era hora de estar mais presente nas discussões políticas e econômicas do país. Afinal, se ainda existia país, era por conta da bravura deles. Porém, o cenário era delicado para Dom Pedro II. A maior parte do exército era composta por ex-escravos, que tinham bastante interesse em resolver a questão abolicionista. Já a Câmara, que era onde as discussões aconteciam, eram formadas, em maior parte, por deputados a favor da escravidão. No final, Dom Pedro II tomou a pior decisão de todas. Tentou jogar o exército para escanteio. Isso fez com que gerasse uma revolta por parte dos militares, o que resultou na perda do apoio ao imperador. E falando em abolição, isso nos leva ao terceiro ponto da crise do Império, a questão abolicionista. A abolição da escravidão contava com dois principais grupos. Os abolicionistas, que eram a favor do fim da escravidão, e os escravistas, que eram contra o fim da escravidão. Para ambos os grupos, uma coisa era certa. A escravidão não duraria muito tempo. Principalmente, os escravistas já viam se preparando para esse momento. Porém, contavam que iriam receber um auxílio do governo. Se a gente analisar a imagem ao lado da Lei Áurea, que foi a lei que decretou o fim da escravidão, iremos ver que ela possui apenas dois artigos. O primeiro, que extinguiu a escravidão em todo o país. E o segundo, que anula as leis abolicionistas anteriores. O problema nisso tudo é que o grupo escravista esperava receber do governo alguma indenização referente a cada escravo que foi liberto. A verdade é que o governo brasileiro não tinha dinheiro para pagar essa sonhada indenização. Isso fez com que o poderoso grupo de escravistas deixasse a base de apoio do imperador, deixando cada vez mais enfraquecido. Se você acha que, com todas essas questões que acabamos de ver, a coisa já estava feia para o lado de Dom Pedro, a cereja do bolo vem agora. Dentro do Brasil, especialmente no Rio e em São Paulo, crescia o movimento republicano. Era um movimento que pedia pelo fim da monarquia o início de uma república. Apesar de uma posse da monarquia, esses republicanos possuíam um grande respeito pela figura do imperador. Por ser muito doente, Dom Pedro precisava constantemente se ausentar do rio e ir para Petrópolis, que significa terra de Pedro, respirar os ares da montanha. Era nesse momento que a propaganda republicana crescia. Cartazes eram espalhados, discursos eram feitos em praça pública. Quando o imperador voltava, as coisas se acalmavam. O plano era esperar a morte de Dom Pedro para proclamar a república e impedir que a filha dele, a Princesa Isabel, assumisse o trono. Porém, apesar de muito doente, Dom Pedro demorou a morrer e a insatisfação de diversos grupos só foi aumentando. Voltamos então para o 15 de novembro de 1889. Deodoro montado em seu cavalo, e cercado por milhares de militares, tira do poder o então primeiro-ministro do Brasil, acreditando que assim mudaria as coisas dentro do Império. Porém, alguns republicanos não estavam satisfeitos apenas em derrubar o primeiro-ministro. Eles queriam o fim do Império por definitivo. Foi então que começou a ocorrer um boato por aí. Espalharam a notícia que Dom Pedro ia indicar um novo primeiro-ministro e que ele era um inimigo antigo de Deodoro. Quando a notícia caiu nos ouvidos do Marechal, lá para as tantas da noite do dia 15, não teve outra. Com seu pijaminha pronto para dormir, ele disse, mandem dizer que está proclamada a República dos Estados Unidos do Brasil. Ufa! República proclamada. Mas e agora? Antes da gente continuar, se você ainda não tiver apontado sua presença na aula, basta apontar o celular para o QR Code que está aparecendo na tela. É bem fácil. Bom, cabia ao governo escolher o tipo de república que ele iria adotar para o Brasil. Entre os vários modelos, três se destacaram. O jacobinismo. Esse modelo foi inspirado nos ideais jacobinos da Revolução Francesa. Acreditava na plena democracia e na participação popular. Já um modelo positivista, inspirado pelas ideias de Augusto Conte, era baseado na criação de uma sociedade que valorizasse a ciência, que questionava a interferência da igreja católica na vida em sociedade. e criticava os atrasos da sociedade moderna. E uma curiosidade para vocês, a frase ordem e progresso na nossa bandeira nacional e trabalho e confia na bandeira do Espírito Santo são frases positivistas. E por último, temos o modelo de república liberal. Este modelo foi inspirado nos Estados Unidos, que possui uma das constituições mais liberais do mundo. Nesse modelo, temos um governo pacífico, que valoriza a todos e a cooperação da economia. Esse foi o modelo escolhido para a nossa república. Enfim, república. Agora é hora de algumas medidas emergenciais para o país começar a ter cara de república. Foi criada uma nova bandeira. As cores da bandeira imperial das casas de Bragança e Burgol permaneceram, porém ganharam um novo significado. O verde passou a representar as matas. O amarelo, o nosso ouro. O círculo azul com as 19 estrelas de prata representando as províncias passou a ser um quadrado com 20 estrelas representando os estados brasileiros. Porém, essa bandeira não foi muito bem aceita e quatro dias depois criaram uma bandeira nova que conhecemos até hoje. Surgiu a figura de um herói, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Durante a Colônia, tivemos um movimento em ouro preto chamado Inconfidência Mineira. Dentre muitas outras coisas, eles pediam a separação do Brasil de Portugal. Tiradentes foi traído e entregue para a coroa como sendo líder do movimento. Por isso, recebeu pena de morte e foi declarado como traidor da colônia. Durante a República, ele foi visto como um personagem ideal para se tornar o herói. Ele tentou lutar contra Portugal e suas intenções de fazer o Brasil uma extensão da corte e, por isso, foi morto. Agora, na República, Tiradentes foi perdoado e considerado herói, com direito a feriado e tudo. Outro símbolo ou medida emergencial foi a questão religião. Como eu já falei com vocês no início da aula, durante o Império, o Brasil era um país católico. Foi criado, então, o Estado laico. Isso é, significa que o país é neutro. Ele não apoia ou discorda de nenhuma religião. Todos os habitantes eram livres para seguir a religião que quisessem. A gente vai ter também a naturalização dos estrangeiros. Todos que não manifestaram vontade de manter a sua nacionalidade passariam a ser brasileiros. Ah, e as províncias passaram a se chamar Estados. Claro que não podia faltar o incentivo financeiro. Foi criada uma política do ensilhamento. Você já ouviu falar em ensilhamento? Ou sabe o que é? É ensilhamento. É a parte da corrida de cavalos, onde essa espécie de cinto que fica na barriga do cavalo é apertado. Isso faz com que ele comece a sentir muita dor. E quando os portões se abrem, ele vai correr desesperadamente. É no momento do ensilhamento dos cavalos que é o ponto alto das apostas. A política criada por Rui Barbosa, o ministro de Justiça, e Deodoro recebeu tal nome, pois era uma política baseada em apostas e na sorte. Em tese, a política tinha tudo para dar certo. Seria emitido papel moeda e distribuído aos pequenos e médios comerciantes, para que eles pudessem crescer e assim desenvolver a industrialização no Brasil. Mas nada disso aconteceu na prática. Os grandes comerciantes, através de nomes falsos, pegaram esse dinheiro sem a intenção de investir na industrialização brasileira. Isso gerou uma superinflação, que é quando os preços dos produtos aumentam sem parar e fez com que a política do ensilhamento fosse um grande fracasso. Dá para a gente ver nessa imagem um homem sendo ensilhado. Ele vai representar os corpos públicos brasileiros. Todos esses símbolos ajudaram a construir no imaginário brasileiro a sensação republicana e um repúdio à monarquia. Em 1891, temos a primeira eleição republicana. Ela foi de forma indireta, isso é, não foi votada pelo povo. O Marechal Deodoro da Fonseca, aquele mesmo da proclamação, foi eleito o primeiro presidente do Brasil. Durante o governo de Deodoro, uma das primeiras medidas foi a criação de uma nova Constituição, que é um conjunto de leis e normas que garante a organização do país. Já que a Constituição de 1824 foi derrubada. Detalhe, essa tinha sido a Constituição que mais durou no nosso país. Foram 67 anos. A nova Constituição previa a divisão dos três poderes. O Legislativo era o responsável por criar as leis. O Executivo era o responsável por zelar pelos interesses públicos. E o Poder Judiciário, que é o responsável por fazer com que os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Diferente da Constituição anterior, que tinha um quarto poder, o Poder Moderador, que permitia ao Imperador poder absoluto sobre todos os outros. Essa contava com apenas três. E é o modelo que temos até hoje. Quando falamos do modelo republicano a ser escolhido, vimos que se optou pelo modelo liberal. Assim também foi a Constituição. Uma Constituição liberal é um conjunto de normas e regras que garante a todos os cidadãos direitos iguais perante a lei, eleições justas e liberdade de expressão. Já com o modelo de governo, foi escolhido o presidencialismo. Isso é, o país seria governado por um presidente eleito pelo povo, assim como é até os dias de hoje. Agora eu quero ver quem prestou atenção na nossa aula. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão me responder com o verdadeiro ou falso. Mas antes, se você ainda não marcou a presença na nossa aula, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Número 1. Antes de ser república, o Brasil foi governado por imperadores. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O Brasil foi governado de 1822 a 1889 por dois imperadores, Dom Pedro I e seu filho, Dom Pedro II. Dois. A questão religiosa, a questão militar e a questão do café foram os motivos da crise do império. Verdadeiro ou falso? Falso. Temos, sim, a questão religiosa, que foi o desentendimento entre Dom Pedro e o Papa. Temos, também, a questão militar, que são soldados que voltam da guerra e querem participar do dia a dia do império. O movimento republicano também estava presente aqui contra a monarquia. E, por último, temos a questão abolicionista, que foi o momento de busca do fim da escravidão. Nada de café por aqui. Três. Quem proclamou a república foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Verdadeiro ou falso? Falso. Tiradentes foi considerado um herói nacional, mas quem proclamou a nossa república foi nosso primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca. Quatro. Um dos símbolos criados durante os primeiros anos da república foi a nossa atual bandeira. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A bandeira imperial serviu como referência para a primeira bandeira republicana, que foi inspirada nos Estados Unidos. Porém, quatro dias depois, resolveram mudar algumas coisinhas e virou a bandeira que a gente tem até hoje. Agora, vamos ver no nosso termômetro do conhecimento como vocês estão. Se você não acertou nenhuma questão, ou só uma, calma. Ainda dá tempo de recuperar. Afinal, a gente está aqui para isso. Se você acertou duas ou três, a gente está quase lá. Que tal fazer mais alguns exercícios para poder fixar a matéria? Agora, se você acertou todas as questões, oba, quer dizer mesmo que você prestou atenção na nossa aula e vai arrasar na escola. Ufa! Deu para ver que a nossa história sempre está atrelada a uma boa confusão e algumas muitas outras histórias. Vimos hoje como foram os primeiros anos de república, as primeiras medidas e até a primeira constituição. Graças a esses anos iniciais, a república brasileira irá se consolidar através de várias estratégias políticas, como a famosa política do café com leite, feita por São Paulo e Minas. Além das dependências econômicas na exportação de produtos, como o café e a borracha. E, claro, não podemos esquecer da ilustre figura dos coronéis, que irão surgir nos próximos anos. Todos esses episódios vão contribuir para a formação do Brasil que a gente conhece hoje. Mas calma, que isso são cenas de um próximo capítulo. E aí, gostaram de conhecer um pouquinho sobre a nossa história republicana e como isso contribuiu para a república que temos até hoje? Eu espero que sim. Se você ainda não confirmou a presença, não perde tempo. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que só apareceu na tela. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Nos vemos na próxima aula. Até lá!